É isso aí, ó. Bom, filho? Bom demais? Palavra tá com o senhor aí. Você relaxa aí, vai. Deixa a turma chegar aí, ó. Deixa a turma chegando aí. Vai, bebê, bebê! Vai lá, ganho. Ó, gente. Primeiramente, bom dia a todos ainda, né? Agradecer aí, ó. Os amigos? Os amigos, né? Que ele apresentam. E dizer o seguinte, né, gente? Que vença o melhor. Espero que seja o pé vermelho. Eu quero que vocês respeitem o professor. Não pode acontecer o que aconteceu no outro jogo. Agressão. Então, eu quero abdôcer, professor. É rigidez na marcação. O pé de meia, todo mundo sabe, com o vá, erra, né? Agora, não pode deixar, é violência, né? E não pode, tem que ser imparcial que vença o melhor. E eu quero apresentar, acho que a maioria conhece aqui. Esse é o vereador eleito de Santa Luzia. Ele sempre tá apoiando a gente. Tem que a gente precisar. É um amigo meu, pessoal. E eu passo a palavra pra ele aí, ó. É isso aí, gente. Boa tarde pra todos vocês. Boa tarde. Bem-vindo aí a turminha do Amibus do Danilo, né? Belo Horizonte. Tem certeza que vocês são bem-vindos em Santa Luzia. E conforme o Gaio falou, é que o juiz vai, tem certeza que ele vai comandar. Baceno, tá, não tem briga, né? De vez em quando, tem uns porradinhos aí, mas é, vai levar. Faz barco. Faz barco. Faz barco. Mas, lá, lá, lá. Tô vendo, cara? Ah, é sempre bom ser convidado com os meus amigos pra gente participar, né? De trazer um troféu, de representar aqui essa partida.